Um grupo de juristas foi ao STF contra empresários que num grupo de WhatsApp se pronunciaram de acordo com as mensagens ali registradas por uma ruptura institucional, um golpe de Estado, caso Bolsonaro saia perdedor das eleições. Vamos conferir na reportagem de Adriana de Luca. Juízes e juristas pediram nesta quinta-feira ao Supremo Tribunal Federal que um grupo de empresários, entre eles Luciano Hang, dono da Havan, e Afrânio Barreira, proprietário do grupo Coco Bambu, seja incluído na investigação do inquérito das milícias digitais. O pedido se baseou em uma reportagem do portal Metrópolis que revelou uma troca de mensagens em um grupo de WhatsApp no qual empresários, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, atacam o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral e defendem um golpe de Estado no Brasil, caso o ex-presidente Lula vença as eleições em outubro. De acordo com a reportagem, em uma das mensagens, o empresário José Cury, dono de um shopping no Rio de Janeiro, diz que prefere que um golpe ocorra à volta do PT ao poder e que ninguém deixaria de fazer negócios com o Brasil por conta disso. A CNN não conseguiu confirmar de forma independente o conteúdo dessas mensagens. Este advogado, que faz parte do grupo que protocolou a notícia crime junto ao Supremo, afirma que as mensagens apontam indícios de uma organização criminosa. É muito grave isso que aconteceu. Acho que há elementos suficientes ali para que se apure a conduta desses empresários. Os magistrados também pediram ao Supremo a apreensão dos celulares dos empresários citados na reportagem e a quebra do sigilo dos integrantes do grupo de mensagens. Questionado sobre o tema durante uma agenda de campanha, Bolsonaro chamou a reportagem de fake news. Qual é o nome deles? Nome deles. Por favor, chega de fake news. O Dafa, por exemplo. O Luciano Heng, falando da golpe. Segundo os jornalistas. Que jornalistas? Segundo os jornalistas. Qual jornalistas? Olha, toda semana quase você demite um ministro. O meu segundo fonte fala assim. E não diz a origem da pessoa. Ele acusou o Luciano Heng da golpe. Ele acusou o Luciano Heng. Posso explicar? Você não, não, não. Ele acusou o Luciano Heng. Não, não, não. Tanto Heng quanto Barreira negaram que defendem a necessidade de um golpe no país. O dono da Havan afirmou em nota que em momento nenhum falou sobre os poderes nas conversas do grupo e que há a favor da democracia, liberdade, ordem e progresso. Já a Frânio disse desconhecer o teor do conteúdo no grupo de WhatsApp e que nunca se manifestou a favor de qualquer conduta que não seja institucional e democrática. Nossa nota a pé. Outro empresário que aparece na reportagem do portal Metrópolis é Marco Aurélio Raimundo, dono do Mormai. Disse que as notícias não são levadas ao público com veracidade. Por isso, ele prefere aguardar a finalização antes de comentar alguma coisa. Entramos em contato também com José Cury e os demais empresários citados. Nós estamos à disposição, aguardando um retorno deles. Thais, eu acho que o que vale a pena a gente olhar aqui, grupo de WhatsApp rola todo tipo de coisa. Agora, isto é significativo do ponto de vista da mentalidade de setores empresariais ou é um episódio restrito? É significativo, William, mas eu faço questão de destacar aqui que o que eles fizeram ali, vamos destacar aqui, a gente não conseguiu comprovar de maneira independente. Estamos citando a reportagem do Metrópolis. Mas comprovado o que está feito ali, eles cometeram um crime e não um crime eleitoral, mas sim um crime comum que está no Código Penal, previsto no Código Penal. Acho que, mais do que a mentalidade, a gente também tem que dar nomes a exatamente o que foram essas atitudes. Então, a gente precisa dizer, e são crimes comuns que não estão sobre a jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, nenhum desses empresários tem foro especial. Ou seja, eles teriam que estar sendo acionado pela justiça comum, um caso clássico de polícia, William. Raquel, eu insisto nesse ponto, levando em consideração essa ressalva muito bem feita e apropriadamente feita pela Thais. Supondo que o material divulgado, seja mesmo o material que está no celular das pessoas citadas, essa conversa entre eles, supondo que ela tenha acontecido tal como foi publicado, é significativa do ponto de vista da mentalidade empresarial? Sim e não. Vou tentar me explicar aqui. Porque eu acho que é o ponto que interessa. Exato. Vou tentar me explicar aqui. Nós sabemos que o Bolsonaro tem um grupo de empresários muito próximo a ele, que vem desde 2018, que é um grupo que vem defendendo essas bandeiras da extrema direita. Com essas bandeiras tão extremadas, esse grupo é bastante restrito. Mas o setor empresarial está muito dividido quando se trata dessa eleição. Então, nós temos desde Fiesp e Febraban, que fizeram um movimento de apoiar o manifesto a favor da democracia. A Fiesp, inclusive, fez o seu próprio manifesto, que a Febraban assinou e que só ganhou, esses dois manifestos só ganharam a relevância que ganharam porque tiveram o apoio do grande capital, como a gente diz. Então, a gente tem uma parte desse grande capital que está muito preocupado com essa institucionalidade. Tem uma outra parte que são esses empresários, supondo que isso seja comprovado, que é esse bolsonarismo de extrema direita, mas a gente tem um meio do caminho, uma massa de gente que não chega a apoiar um golpe, mas que sim bate no STF. Inclusive, uma das coisas do manifesto da Fiesp que mais incomodou o empresariado foi a defesa do poder judiciário. Então, existe uma grande fatia ali do empresariado que, sim, se preocupa. Eu só queria, antes de passar a palavra, só... É que eu preciso dar a palavra ao Caio e o programa está acabando. Mas é bem rapidinho. Eu consultei dois advogados hoje, o que eles me disseram é que dizer que o cara, como o sujeito ali diz, ah, eu prefiro um golpe à volta do PT. Isso, por si, não seria crime. Ele pode ter uma opinião execrável, mas é o direito dele de ter aquela opinião. O que precisa se investigar é se aquilo ali levou a atos de financiamento, eventualmente, de... Mas atentado para um Estado Democrático de Direito é crime, sim. Há controvérsia nessa... O que os dois me falaram foi que existe o direito da liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é de agressão, como diz o Alexandre de Moraes. Ele pode discordar da opinião deles. Agora, se ele transformou aquilo num ato concreto para financiar campanhas para esse tipo de manifestação, aí sim seria um crime. Isso houve de duas pessoas diferentes, faixas diferentes do espectro político. Os dois pontos estão feitos. Eu acho que a gente vai voltar a essa discussão com certeza. Caio, tenho um breve segundo, uma manchete para você. Não, um breve segundo mesmo. Apenas essa questão. Deixa que as meninas já morraram. Claro, claro. Na minha avaliação, esse é um pensamento muito forte em fatias do bolsonarismo. Não digo que todo eleitor do presidente Jair Bolsonaro apoia isso, mas dentro dos vários segmentos que apoiam o presidente, é um pensamento que ocorre. Mas não digo majoritário, não digo que todos defendem e muito menos que empresários no geral, na maioria, tenho certeza que a ampla maioria defende justamente o contrário, as regras do jogo. Nossas meninas, as nossas moças mandaram no debate. Muito obrigado. Tudo bem, um monte de vezes o Caio rouba meu tempo. Thaís, obrigado, boa noite. Raquel, obrigado, boa noite. Caio, igualmente.